Está chegando a data limite para regularização do título de eleitor e como tem eleições esse ano é preciso ficar muito atento. Olha o prazo, falta menos de um mês. Se você aí tem pendências ou precisa mudar o local de votação, acompanhe agora então as informações da repórter Anne Becauser. Boa tarde, Anne. Exatamente, boa tarde. O prazo termina no dia 9 de maio, então para não ter transtornos, enfrentar filas, é bom aproveitar ainda esse prazo. A gente, para esclarecer as dúvidas, convidou aqui o Paulo Ribeiro, que é chefe de cartório. Boa tarde, Paulo. Obrigada pela sua presença. Explica para a gente quem deve procurar o cartório eleitoral. Anne, nós esperamos a vinda dos eleitores que precisam fazer o alistamento, fazer o primeiro título. Os eleitores que votam em outro município e por isso precisam fazer a transferência para votar em Joinville na próxima eleição. E aqueles eleitores que necessitam fazer alguma alteração no seu cadastro eleitoral. Principalmente no nome de casado, nome de solteiro, as pessoas que querem mudar o local de votação para votar mais perto de casa. Essas são as pessoas que precisam nos procurar. Você falou aí na mudança de nome, tem também a questão do nome social, que é uma novidade, né? Sim, o nosso sistema já está preparado para aquelas pessoas que utilizam o nome social, elas também podem nos procurar para fazer essa alteração, bastando apenas declarar o nome que utiliza na comunidade, para que a gente possa ajustar e fazer o título de acordo com a necessidade. Agora, alguns serviços desses podem ser feitos pela internet ou apenas o agendamento do serviço? Bom, todos esses atendimentos, todas essas solicitações, elas devem ser agendadas porque elas requerem a coleta dos dados biométricos. Então, por uma questão de conforto, nós fazemos o agendamento para que a pessoa possa ser atendida na data e a hora definida. Então, todas elas precisam ser agendadas. Importante ressaltar, quem não fez aí o cadastro biométrico ou quem perdeu o título, tem alguma situação diferente? Os eleitores que estão cancelados por não ter feito a biometria ou também por não ter votado nas três últimas eleições, elas também precisam regularizar para que possa votar na eleição de 2018. Agora, a partir desse prazo, no dia 9 de maio, não tem mais o que fazer? Não, no dia 9 de maio é o prazo final e a gente espera que os eleitores nos procurem a tempo para evitar a fila e para que a gente possa dar um atendimento mais confortável. Tá certo, obrigada pelas suas informações e lembrando que o horário de atendimento é do meio-dia até as 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira.